Não venha me mandar e dar o rego Não venha me mandar e se fuder Não precisa me chamar de arrombado Eu sou da hora, tá ligado? É só você que não vê Oxi, mostrou a língua pra mim, ó lá É isso que você faz numa briga? Hein, cuzona? É isso que você faz numa briga? Ai, que bonitinha, ela se espreguiçada Ai, que bonitinha, ela se espreguiçada Todo mundo na minha cara, ai, tem com o nariz, ai, tem com o meu Como manipular a lagosta Agora vem pra cá Agora, vou te mostrar que não tem nada Rapaziada, a promoção me leva pra Punta Cana Subviagens vai só até domingo Arrasta pra cima, se cadastra pra você concorrer É uma viagem que é tudo pago Segue Subviagens também aqui E aproveita que tem uma promoção Buenos Aires a partir de 658 reais em 12 vezes Segue aí que é nóis Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Mó sofrência Esse dia aí Oi, eu sou o maior tiozão Vocês também são assim? Eu entro no carro, eu não boto Spotify Não boto nada não É nativo, é gazeta Band FM, é isso aí Toda vez que você me disser oi Agora quer ver rádio de tiozão? É essa aqui, ó Tropical Tropical Esse é o limite de segurança Equivale a 100 gramas de álcool Consumir mais do que isso Aumenta o risco de acidente vascular cerebral A neurisma fatal Insuficiência cardíaca e morte Principalmente se você tiver mais de 40 Que isso? Ô, e falando em música Dia 21 tem Total Flex Mais uma música do MC Rose Que eu escrevi Parceria com o Antônio e Gabriel Vou pôr um trechinho aqui pra vocês De os tempos pra cá Notem que somos iguais Apenas a água Não te satisfaz Sem nada alcoólico De os tempos pra cá Notem que somos iguais Ó, a ideia de Total Flex É um cara Que ele começa a olhar pro carro E ele se compara com o carro Dia 21 No canal canalha Eu não vou falar mais Ô, e Todo mundo fica mandando mensagem Falando, mano Eu me assusto com seus stories Você grita muito Mas, mano Sabe o que que é? Às vezes eu acho que O áudio vai ficar ruim Eu grito aqui Grito no vlog Grito em todo lugar Eu vou começar a tomar mais cuidado, tá? Nossa! Uma deusão Uma louca Uma feiticeira Caralho! Ela é demais Quando beija a minha boca E se entregue inteira Meu Deus Ela é demais Julio Você só faz stories Quando tá dirigindo Ou eu faço stories Ou eu passo raiva Entendeu? E o mais legal Do trânsito de São Paulo É que você vai lá Liga o Waze Qualquer lugar que você vai 40 minutos Aí você dirige Por 40 minutos Olha no Waze Ainda tá dizendo Que você vai chegar Em 40 minutos E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me briagar Se eu pegar no sono Não entendi